Oi, tudo bem com você? Sou o Reinaldo aqui do Descontão e hoje eu vou mostrar para vocês um climatizador que o meu sobrinho comprou aqui para minha sogra, queria mostrar para vocês, parece um negócio muito bom ele tem função de quente e frio. Pessoal, vamos ver então? Pessoal, esse daqui é o modelo de climatizador quente e frio da Filco, é o modelo PCL1QF o QF significa então quente e frio. Olha que bonito que ele é, ele tem todo o controle e ele também tem controle remoto, certo? Pessoal, a tomada dele é de 20A, então é aquele pino mais grosso, que você vai precisar usar um adaptador, um T aqui a gente está usando um T, ou então se usar uma tomada já própria de 20A, mas ele não puxa muito energia então pode comprar o T que é seguro para você usar com ele, tranquilo? Então aqui nós temos as funções de aquecimento, está vendo? Aqui são os LEDs de aquecimento, aqui é o timer dele, que ele vai de uma hora até oito horas aqui nós temos também o botão para ele oscilar, que daí ele fica se movendo aqui internamente para a direita e para a esquerda para espalhar melhor o ar aqui é o LED que indica que ele está umidificando, ou seja, ele vai usar a água do reservatório para deixar o ambiente mais fresquinho e mais úmido e aqui tem o botão de ligar, aqui no controle remoto dele, ele é bem compacto, bem pequenininho nós temos aqui, deixa eu ver então aqui eu pus no aquecimento está aceso ali e está vendo? E aí a gente vai mudando aqui a temperatura dele o aquecimento dele é bem gostoso, é bem confortável então para um ambiente fechado, ele deixa o ambiente quente bem rapidinho, tá? Aqui eu liguei a ventilação apenas o que mais que eu posso mostrar aqui aqui é a velocidade, né? da ventilação aqui é o tempo, ele vai acender o timer ali, ó então uma hora aqui é o tempo que ele vai desligar aqui é o controle de umidificação oscilação e umidificação então aqui na umidificação ele está usando o vapor de água para poder umidificar o ambiente aí essas abinhas aqui elas estão, a gente consegue ajustar o ângulo delas tá bom? e ali, está vendo? ele funciona o ar ele vem daquela coluna ali né? daquela coluna ali que é de onde parte o ar aqui atrás dele, pessoal nós temos esse filtro aqui esse filtro ele pode ser retirado e lavado para retirar é só puxar com as duas mãos essas garrinhas aqui e ele sai, tá bom? aqui tem o botão de liga e desliga dele a gente pode deixar ele sempre ligado e sempre desligar no controle se preferir, não tem problema e aqui é o armazenamento de água então para a gente tirar ele tem essa travinha a gente vai fechar e aí é só puxar, tá vendo? é só puxar que ela ela vem para frente e aqui a gente trava novamente bom, pessoal esse aqui é um climatizador que ele comprou através do descontão vou deixar o link no final para vocês acessarem o grupo e economizar ele foi um achado esse climatizador porque no dia que eu publiquei lá na oferta ele estava saindo a 490 reais com frete grátis no dia seguinte já estava a 600 então se você quiser comprar coisa barata tentar comprar esse climatizador nesse valor acompanha o grupo do descontão que tem grande chance de você comprar ele com o preço tão bom quanto o Fábio comprou beleza, pessoal? então foi um vídeo um pouco mais informal espero que vocês tenham gostado se você ainda não fez se inscreve no meu canal deixe um like compartilhe com seus amigos ative o sininho de notificação e a gente se vê no próximo vídeo um abraço pessoal deixa eu só lembrar eu queria só saber de onde que você está me vendo você pode comentar aí e aí a gente vai conversando vamos criar uma amizade aqui muito bacana dúvidas que você tiver pode me perguntar pessoal abraço até mais e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.